Eu me inspirei para fazer essa palestra nesse livro de Chico Xavier, muito bom, chama Evolução em Dois Mundos. Lá no capítulo 15 desse livro, ele fala especificamente sobre esse vampirismo espiritual. André Luiz, quando ele foi lá para o nosso lar, ele saiu em missões no umbral, junto com os seus mentores, e ele foi vendo, foram explicando para ele como acontecem esses processos. Ele foi anotando tudo e, através do nosso querido Chico, ele nos transmitiu essa mensagem. E o que é esse vampirismo espiritual? Toda forma de vampirismo está vinculado à mente deficitária, ociosa e inerte, que se rende às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Ou seja, deficitária é aquela que está em déficit, que está em débito. São espíritos devedores. Nós somos espíritos devedores, que temos muitos resgates. Ociosa é aquela que não ocupa o seu tempo com coisas boas, com coisas que vão ser proveitosas. Inerte é aquela que realmente não faz nada. E, olha, a exploram sem que a gente se defenda. Por que a gente não se defende? Porque eles não atacam de uma vez. É muito sutil. Você nem percebe. É uma sugestãozinha simples. Ele vai fazendo conexões neurais. Ele não vai conectar tudo de uma vez e você sentir um choque. Quando você perceber, você já está agarrado a isso. Eles fazem isso de forma mental. Aqui está vinculado ao coração. É uma forma simbólica de mostrar que as emoções estão conectadas. Como ocorre essa vampirização? O vampiro se conecta energeticamente a você. E, a partir desse cordão de ligação, ele suga aquilo que ele quer e transmite para você aquilo que ele não quer mais. Ele quer ficar bem. Então, ele vai transmitir para você as porcarias que ele tem. Ou seja, você vai ficar mal. Isso é o que acontece. Nesse livro, Evolução em Dois Mundos, eles explicam que essa vampirização acontece através de um processo chamado simbiose. Isso está na ciência. A simbiose faz parte da natureza. Nós temos no nosso intestino algumas bactérias que são... que elas nos sugam, mas também elas são benéficas para nós. É um processo simbiótico em que o hospedeiro e o vampiro, o parasita, entram em comum acordo e convivem satisfatoriamente. Só que, para nós, é satisfatório e não vai fazer mal. Às vezes, elas crescem um pouquinho mais e aí a gente precisa tomar um remedinho, né? Mas isso é simbiose, né? E, trazendo para o nosso lado o espiritual, a simbiose é uma relação vantajosa de pelo menos um dos organismos vivos de espécies diferentes. No nosso caso aqui, a espécie seria o desencarnado com o encarnado. A orquídea, aquela planta tão linda que a gente vê nas árvores, ela é um vampiro. É um parasita que está lá na árvore sugando a energia daquela árvore e não traz nada de benefício para a própria árvore, né? Ela é um vampiro. Ela é um parasita, né? E, completando aqui, na relação simbiótica, os organismos agem ativamente, não podendo ser separados um do outro, o que causaria a morte de um ou de ambos. E isso, gente, quem acaba se conectando e não luta a tempo para se tratar disso, acaba levando isso para outra vida. Desencarna, o espírito está do lado de lá esperando e essa conexão continua do lado de lá. E, às vezes, até na próxima existência. Vocês já viram aqueles gêmeos que nascem grudados um no outro? Normalmente, eles nascem grudados pela cabeça, vocês já perceberam? Se não é pela cabeça, é pela barriga. Ou seja, os dois pontos centrais, os dois chakras principais que nós temos. O chakra umbilical e o chakra coronário. E, olha só, eles entram num processo simbiótico tão intenso que os seus perispíritos se grudam um no outro. E isso, eles têm que ser separados por cirurgia. Às vezes, a espiritualidade tem que fazer com que esses dois espíritos que desencarnaram e estão grudados desse jeito reencarnem em lugares diferentes e longe um do outro. Para que eles possam ser tratados e curados começar um processo de tratamento com interferência da espiritualidade. Tudo porque aquele chopinho bobinho de final de semana resultou numa consequência dessas, né?